O DETERMINANTE O DETERMINANTE O DETERMINANTE Vou continuar falando de determinante. Recordando o nosso problema, nós definimos o determinante como uma coisa para medir volumes e que deveria ter certas propriedades. Mas nós não demonstramos que essa coisa existia, demonstramos que... No caso de dimensão 2, dimensão 3, é fácil chegar logo a uma fórmula e até checar que essa fórmula funciona. Quando a gente começa a aumentar, mesmo assim, tem uma questão que teve por trás dessa fórmula, que é o seguinte. Você troca a ordem de dois caras, o sinal troca. E aí você tem uma certa permutação assim, um, dois, três, três, um, dois. Então, você olha aqui e diz, bom, para sair daqui e chegar aqui, você trocou o dois com o três, depois trocou o três com o um, fez duas trocas. Então, o sinal trocou uma vez, depois trocou de novo, ficou positivo. Mas você podia ter se dispersado, né? Sei lá... Se distraiu, ficou lá e tal, e ficou trocando aí quinhentas e tantas vezes. E teria que mostrar que essas quinhentas e tantas vezes são um número par. Então, mesmo no caso de dimensão baixa, essa questão se coloca, mas imaginem com N, né? Você partir de uma certa... da identidade, fazendo trocas até chegar numa certa permutação, garantir que esse número de trocas tem sempre a mesma paridade, é um, de certa forma, é um teorema. Então, eu queria, vamos dizer, pelo menos discutir esse teorema. A questão é o sinal... de uma permutação. Bom, vamos definir esse sinal. Mas antes disso, vamos entender um pouco uma permutação. É até uma coisa importante para fazer um amigo oculto, porque você faz uma permutação e, quando você faz um amigo oculto, tem que ser uma permutação sem ponto fixo. Quer dizer, não pode ter uma permutação sigma e não pode ter nenhum x, tal que sigma de x é igual a x. Na verdade, você pode dizer assim que uma permutação é um produto de panelinhas, que são ciclos. Quer dizer, ciclo é assim, você tem uma... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Vou deixar até nove aqui, mas... Você pode pegar e dizer, bom... Por exemplo, você pode permutar só os ímpares entre eles, então botar aqui três, cinco, um, nove, sete... Aqui permutar só os quatro, os pares entre eles, e aqui... Seis, oito, por exemplo... Então, aqui, por exemplo, os pares estão permutados entre eles, mas o dois e o quatro fecharam, né? O seis e o oito ficaram fixos. E aqui os ímpares você tem um, três, cinco, sete, nove. O nove e o sete também só trocaram. E o um, o três e o cinco realmente fazem um ciclo. O cinco vai no um, um vai no três, o três vai no cinco. Então, ciclo é uma coisa assim, que um vai no outro, o outro vai no outro, o outro vai no outro, o outro vai no outro, e volta no um. E é um fato muito difícil de perceber que... Quer dizer, a gente pode chamar de ciclo uma... uma permutaçãozinha assim, sem ponto fixo, num subconjunto que não seja unitário. Então, uma transposição é um ciclo de dois elementos. Aqui a gente tem um ciclo de três elementos. E toda permutação é um produto de ciclos. Não sei se dá para perceber, assim... Vamos dizer, uma permutação... Se você tiver permutação de um elemento, ela é a identidade. A identidade, bom, é um produto de zero ciclos. Quando você faz um produto de zero permutações, você diz que dá identidade. No caso de dois elementos, ou é uma transposição, ou é a identidade. Então, de novo, a identidade é produto de zero ciclos, e uma transposição é um ciclo. De maneira geral, você faz por indução. Imagina que para k menor que n, toda permutação é produto de ciclos. Então, pega uma permutação de n elementos, escolhe um elemento, fixa esse elemento. Aí, se você pegar um elemento x, você sempre pode pensar assim, pega o x, chama de sigma permutação. Aí, você olha para o sigma de x, para o sigma de sigma de x, e assim você vai. Bom, o x foi no sigma de x, esse foi nesse. E assim você vai. Quando você... Você não pode ir infinitamente, sem nunca repetir, porque você só tem n elementos. Então, tem uma hora, um primeiro que repete. Digamos assim. Aí, você chegou aqui no sigma n de x e ele é igual a um dos anteriores. Oi. A função sigma, ela não tem constante a ordem ou ela não tem constante o elemento? Por exemplo, eu passo sigma de x. Se a permutação não for identidade, vai mudar a posição? Não, eu estou pensando como função. Estou pensando assim, sigma de 1n em 1n, que vai pegar cada x e levar em sigma de x. Só isso, de maneira bijetiva. É a mesma notação de função. Na verdade, o sigma de x, ele está atrelado na posição do elemento ou ele está atrelado ao elemento? Não. Se naquela... Nessa lista... Ah, sim. Nessa notação, o 4 é igual ao sigma de 2, que é também notado como sigma 2. Vamos usar essa convenção. Podia ser o contrário também, mas... Então, é isso aqui. O que que acontece? Se esse é o primeiro que repetiu, eu digo que ele tem que necessariamente ser igual ao x. Porque, imagina, né? Imagina que o sigma n de x seja igual ao sigma k de x com 1 menor que k menor que n. Eu digo que isso vai implicar que a sigma não é uma bijeção. Isso significaria que o sigma n de x é igual a sigma do sigma k menos 1 de x e esse cara daqui é só isso. Então, você está tendo que o sigma do sigma n menos 1 de x é igual a sigma do sigma k menos 1 de x. Como o sigma é uma bijeção, esse cara teria que ser igual a esse. Uma bijeção, se sigma desse é igual a sigma desse, então esse é igual a esse. Isso significaria que, na verdade, aqui o sigma n menos 1 já foi igual a sigma k menos 1. Só que eu tinha feito a hipótese de que esse é o primeiro que repete. Então, esse aqui não podia ter repetido antes. Então, esse sigma n de x não pode ser nenhum desse aqui, tem que ser exatamente igual ao x. Então, você pega um elemento x, é fácil achar a panelinha dele, é só você ir seguindo a órbita dele. Então, aqui você tem um ciclo fechado já. Aí, você pega, você tira esses caras, o que sobrou é um número de... Vamos dizer, aqui n foi ruim, vamos chamar m aqui. Foi uma má escolha, porque n é o meu número de elementos. Então, você tira esses m caras, você fica com n menos m caras. E sigma é uma permutação desses n menos m caras. Os outros estão fechados entre eles. Pela hipótese de indução, ali também é um produto de ciclos. Então, toda permutação vai ser um produto de ciclos. Mas, basicamente, tem que entender isso, que é óbvio. Você pega, para entender como é que é uma permutação produzir ciclos, você pega um cara. Se ele ficar parado, beleza. Os caras que estão parados, você deixa lá, parados. Aí pega o cara que não está parado, você pega ele, o sigma dele, sigma dele, sigma dele, sigma... Até esgotar isso. Isso só esgota quando volta no mesmo sujeito. Então, você fechou um ciclo. Aí você pega outro, fecha outro ciclo, outro ciclo, outro ciclo... E assim você tem a permutação como produto de ciclos. E aí, o... Então... Vamos escrever assim, né? Então, toda permutação... é produto de ciclos. E outra coisa, vou... Pensem nisso também, não é... É simples também. Todo ciclo é produto de transposições. Se você levar um no outro, outro no outro, outro no outro, outro no outro, basta você ir fazendo um ciclo de ordem K, é produto de K menos uma transposições. Então... Todo ciclo... Todo ciclo... É produto... Todo ciclo... É produto... A gente já sabia, mas... Isso aqui é uma... Forma organizada de provar isso, né? Então... Isso aqui... Toda... Permutação... Então... Beleza. Toda... Permutação... Agora, nós podemos definir o sinal de uma permutação. Nós queremos alguma coisa que seja o sinal de uma permutação. Que seja o seguinte... Esse sinal tem que ser... Se uma... Vocês entenderam que quando eu falo produto é composição, né? Produto de permutações, produto de... Produto aqui é a composição. É... Então... É... O sinal, ele tem que ter duas propriedades. A primeira é que o sinal do produto tem que ser o produto dos sinais. Entendido que sinal é... É mais um ou menos um. Então, você multiplica. É mais fácil multiplicar. E a segunda é que o sinal de uma transposição tem que ser sempre menos um. E aí... É... Vai estar claro, né? Que se uma permutação tem sinal positivo, ela tem que ser o produto de um número par de transposições. Essa... Esse produto aqui não é único. Claramente não é único. Mas se tiver um outro produto, também tem que ser uma quantidade par. Se o sinal for menos um, é ímpar. Então, é isso que nós vamos definir. Tentar definir aqui. Yes. Amém.